Nessa casa tem goteira Vinga de mim, vinga de mim Lá no bairro aonde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é a minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter pinga no peito Suportar meu coração E nessa casa tem goteira Vinga de mim, vinga de mim Vinga de mim Mas nessa casa tem goteira Vinga de mim, vinga de mim Vinga de mim Eu estou apaixonado Muito doido e enciumado Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la, não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a vejo em outros braços Vou fazer o carregaço E meter pinga no peito E nessa casa tem goteira Vinga de mim Vinga de mim Vinga de mim Nessa casa tem goteira Vinga de mim Vinga de mim Vinga de mim Vinga de mim Vamos seguindo pro baile, moçada Nós não podemos deixar de dançar Que essa é muito boa Vinga lá fora Vinga lá fora Vinga aqui, meu Deus Eu estou apaixonado Muito doido e enciumado Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Eu não me adoro nada no mundo Se ela não me quiser Não me adoro nada Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la, não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a vejo em outros braços Vou fazer o carregaço E meter pinga no peito E nessa casa tem goteira Vinga de mim 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 Viga de mim, viga de mim Viga de mim, viga de mim Viga de mim, que tu és o seu sonido Viga de mim, viga de mim Viga de mim Viga de mim Viga de mim Aplausos